Bem-vindo novamente ao canal Talentos e Desafios. Aqui você sabe, nós falamos de oportunidade, falamos de novidade, falamos de carreira e falamos sobre os grandes processos de gestão empresarial. Hoje eu quero falar com você sobre escopo, sobre expectativa. Nós trabalhamos há muito tempo no Brasil, igual você vê os nossos vídeos aí, trabalhamos já há mais de 30 anos e um dos grandes problemas que a gente lida no dia a dia são com as falsas expectativas, são com expectativas demasiadas ou expectativas erradas. Então hoje eu queria chamar a sua atenção para que você sempre que abriu um novo projeto, abriu uma nova etapa, uma nova tarefa, principalmente os projetos, que esses projetos sejam bem delimitados, que eles tenham início, meio e fim. Como nós já falamos em outros vídeos, você pode ver aí no card aí, a gente vai deixar para vocês em cima aqui, o card fala sobre projetos, meio e fim, a importância disso, mas hoje eu queria chamar a sua atenção para as falsas expectativas. Quais são essas falsas expectativas? As falsas expectativas são aquelas ilusões que a gente lê, a gente lê na revista, vê os casos de sucesso e acredita naqueles casos de sucesso como coisas fáceis. E aí a gente começa a contratar empresas, às vezes empresas não tão especializadas assim, e com a expectativa de que eles vão entregar aquele produto que está no folder, aquele produto que está no site exatamente daquele jeito. Na verdade, a gente fica muito frustrado quando a gente recebe o produto, quando o projeto vai andando, você realmente não observa aquelas características que levaram você a contratar aquele produto. Essas falsas expectativas desmotivam muito, nós que somos empresários, desmotiva a equipe e começa a gerar os ruídos, os ruídos de relacionamento entre você e seu fornecedor. Então, antes que você contrate um projeto, antes que você assine um contrato, defina muito bem quais são os marcos, quais são as medições que você vai ter nesse projeto, quais são as expectativas, escreva, descreva o mais analiticamente possível, o mais detalhado possível, para que o seu fornecedor entenda exatamente a sua expectativa. Faça algumas provas de conceito. O que é prova de conceito? Prova de conceito é demonstração prática daquilo que você quer. Traga modelos do mundo físico, ou seja, mostra exemplos, traz expectativa, mostra reportagem, mostra aquilo para o seu fornecedor entender exatamente qual é a sua expectativa. Então, possivelmente, ele pode dizer que não vai fazer daquele jeito, vai fazer de um outro jeito, mas, ao menos, a sua expectativa vai estar balizada, vai estar nivelada, o que o seu fornecedor realmente possa te oferecer. Então, essa dica de hoje é para que você tenha expectativas reais, expectativas do que é plausível e possível de fazer, e não expectativas demaciadas, ou seja, vamos deixar de utopia, né? Vamos deixar de sonhos que não são possíveis, e fixar naquilo que realmente a gente pode comprar, aquilo que a gente pode receber dos fornecedores que estão ao nosso redor. Um grande abraço para você, espero que você utilize essa dica no seu dia a dia, e que você não fique frustrado, e que você tenha expectativas reais sobre aquilo que você vai receber. Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, clique aí no sininho para você ver o nosso próximo vídeo, para a gente te avisar, e eu espero você aqui no nosso próximo vídeo, aqui no canal Talentos e Desafios. Um grande abraço para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho